E aí galera do canal, vamos continuando aqui porque o vídeo anterior parou, a memória foi consumida ao máximo e o vídeo terminou incompleto, então vamos continuar aqui, indo para Vancouver, já estamos chegando pessoal, não vai demorar tanto quanto o outro, então essa gameplay aqui vai ser mais rápida, vamo lá, eu já estourei o caminhão todinho, acho que não sei lá se eu vou ganhar alguma coisa, nessa viagem aqui, eu vi o caminhão todinho indo para o lugar errado, pista é 65 km por hora o máximo, vamo lá galera, um caminhão aí parado, uma árvore de natal, vamos continuar, vamos ligar até o farol que já está a diana, já estamos dois dias ou três aí, a polícia ali, 46 tá, ou 45, tive que brecar com tudo, eita bichinha, que isso, nossa cara, que acidente terrível que nós presenteamos agora galera, que isso, que batida brusca, meu, nossa, essa daí vai ficar para a história pessoal, vai ficar até na legenda aí do, do vídeo para o canal, porque a batida foi feia, que isso, que isso cara, dois caminhões voaram, nossa, vamos lá pessoal, fora isso, vamos continuar aqui, dando sequência, acho que a gente não vai ganhando nada, os caminhões estão todos doidos, bem que nem um doido, abateu o acidente daquele, eu não daria 0% de chance não, acidente feio de caramba, estamos chegando, olha o policial ali, agora é, 65, nossa, mais outra batida, eita, hoje é o dia da batida pessoal, das batidas, a 1 querendo ultrapassar, não vai ultrapassar, não vai ultrapassar, não, meu filho, aqui é a Fórmula 1, duas batidas já, a primeira que fez, nossa, o outro dando bug ali sozinho, batendo sozinho, o carro bug, o jogo, esse jogo aqui é fantástico pessoal, o rumo dele, não é, não diga nem ruim, é porque, é meio estranho, batendo do nada, dois caminhões voando, muito engraçado, as casinha aí, bonita, cenário, paisagem, muito legal, esse jogo, é porque o caminhão está acabando, bicho, nossa, não acredito, não acredito que eu vou perder aqui, tá acabando a gasolina, aqui, meu, agora ferrou mesmo, agora ferrou, legal, agora ferrou, legal, nossa, nossa, meu, o próximo, o próximo, local, para botar a gasolina, está muito longe, tem chance de ir lá, meio a seguir o caminho mesmo, normal, e é só mais fábricas, a ceifeira, né, essa ceifeira aí no GTA, Sandra, quando pega ela para atropelar, atropelar, os pedestres, nossa, é muito feio, né, saem as tripas, nossa, olha só, na trás que eu estou indo, dá uma volta todinha, espero que a gente chegue lá, que o combustível, meu, está acabando, não vai dar, nossa, pessoal, eu estou ferrado, será que vai dar, meu, para colocar combustível, não vai dar, não, não vai dar mesmo, só 29 km por hora, agora está demorando demais, é, pessoal, as coisas são difíceis, então, Tão difícil demais Vocês estão indo certo Ainda acho que a gente está indo Ficar meio errado, pessoal Vou ter que fazer aqui Não é por aqui Vou até mostrar para vocês Tem que ir por cima Do viaduto Ah, meu Lua de mapa A propaganda Nesse jogo Muito ridículo Vou fechar logo aqui Estão difíceis as coisas Olha, está lá É Seato Está certo Está certo Vamos ver o que a gente tem aqui agora O que é que está acelerado Vancouver De 27 Deixa eu ver Vamos ir devagarinho Para ver Está incerto Eu acho que agora Fim acertando Batemos ali Mas não tem nada Estão batendo muito nele Agora só Seguir reto Quanta dificuldade Nesse jogo Quanta Vamos lá Vancouver Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A Vancouver É a próxima Seguir as placas Não tem erro Em reta Vai para a Vancouver Nossa, passei na faixa Do farol Minha coupera é reta Minha coupera é reta Será que é por aqui mesmo? Está ensinando direito Essa flaca Eu não gosto dessa câmera não Vamos agora para cá pessoal Para cá Agora a gente consegue de garanto Agora sim galera Nossa quanta dificuldade para achar uma vantura Meu deus Que novo As propagandas chatas Vamos ver Não Que por Meu deus Propaganda chata Vou deixar aqui É nevando os atados Ó que legal Chegamos em Vancouver Pode ver até que está nevando Cidade fria lá de neve Em pleno Canadá Se não me engano Deve ser isso mesmo Teve até Jogos Olímpicos agora Jogos Olímpicos não Jogos de inverno Estamos chegando agora pessoal Aleluia Demorou Fizemos uma caminhada do caramba Mas conseguimos Te garanto que na próxima vez que a gente for para outro lugar nós não vamos se perder Já estamos mais de 3 dias aí na estrada Deixa eu ver Chegando galera Estamos na metade já Dessa estrada Dessa avenida né Só que vamos ficar Vamos ter movimento Eu vou trazer outros simuladores aí também pessoal do canal De ônibus Trem Para deixar o canal mais ativo E mais novidades Toda hora carregando massa Nossa que aluxo Galera é porque eu estou sem É É O 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 se não, eu editava aí os vídeos tranquilamente pra fechar essas propagandas pra vocês não verem o que eu sei que acharam mas eu não posso fazer nada por enquanto eu vou voltar um pouquinho aqui pessoal porque se não eu vou desligar a tela e ferra tudo agora eu vou voltar lá só assim mesmo pra ir mais rápido, desculpa aí o incômodo eu tenho que voltar mas foi essencial pra a gente chegar aqui pra não ter travamento chegamos pessoal, pronto, pronto demoramos, mas chegamos em Vancouver que cidade longe nossa, passando para o vermelho de novo galera, não vou enfeitar não não perto ponto mesmo vai mais devagar agora porque chegamos eu acho que tá mais fácil pra pronto ae galera conseguimos nossa junior truck driver tô na categoria junior mas tudo bem galera, eu vou ficando por aqui quem gostou do vídeo aí dá um curtir mesmo que a gente perdeu um pouquinho mas é do jogo né a gente tá aprendendo agora mas é isso aí pessoal não se esqueça de favoritar o jogo dá um like aí e obrigado por ficar comigo até o vídeo valeu fumo tchau tchau